Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar pra você um novo soldador de ponto. É o SWM10 da Finirce. Ótimo pra gente soldar aquelas baterias, quando a gente precisa fazer união pack de baterias desse tipo aqui, a 18650, que é muito utilizado hoje em qualquer outro tipo de pilhas ou baterias, ou mesmo unir chapas, conectar pequenas chapinhas de níquel, ou de ácido inox, ou de ferro, ou até de alumínio. Ele tem capacidade, ele é muito bacaninha. A Finirce tem feito um capricho muito grande aí nos produtos dela, né? Vem sempre com um manual muito bem produzido, inclusive hoje em dia os manuais deles todos em português e bem ilustrados, em que fica fácil a utilização, né? Então, já viram que o mercado brasileiro é um mercado importante, então todos eles têm português. A maquininha é muito bonitinha, tá aqui, ela tem um pé aqui pra ficar apoiado e ela é, ele chama ela de dois em um pelo seguinte fato, além dela ser uma máquina de solda de ponto, ela também é um pack de bateria, ele utiliza a própria bateria pra fazer o carregamento, cê pode carregar o seu celular através dela, num caso de necessidade, eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona. Então, basicamente é o seguinte, ela vem a maquininha, aqui embaixo vem alguns acessórios, por exemplo, as pontas, né? As pontas pra fazer a solta, a gente vai conectar aqui as duas pontas, vem pontas sobressalentes que você não precisa trocar a ponta inteira, basta trocar a agulha da ponta, ela vem duas agulhinhas aqui, tá? Então, fica muito fácil fazer e um pouquinho também de chapa de níquel pra gente poder já fazer as primeiras soldagens. Então, basicamente, esses são os acessórios, ok? Ele é bem simples a utilização dele, tem um botão de power aqui e depois todas as configurações são na tela. Aqui tem dois conectores USB, a gente pode notar, esse USB-C aqui, você faz o carregamento dele na bateria e esse USB-A, você usa ele como powerbank pra você fazer carregamento de algum dispositivo que você queira caso necessite, ok? A gente liga aqui com um toque durante dois segundos e ele vai ligar aqui a sua tela principal, ok? Já pode ver aí e aqui tem todas as configurações, eu já vou comentar e fazer alguns testes. Então, com relação aos parâmetros dele, ele tem a tecnologia de duplo pulso, ou seja, ele dá um pulso dobrado cada vez que você faz um ponto de solda, isso facilita a eficiência dessa solda, ele tem internamente uma bateria de lítio de cinco mil miliampéres hora, pesa duzentos e um gramas, ou seja, ele é bem levinho, a tela aqui LCD FFT de um ponto oito polegadas, tem controle interno de temperatura, o que facilita também o funcionamento dele e evita problemas, tem alguns ajustes importantes aqui como ajuste de tempo de pré-aquecimento, tempo de pulso, intervalo entre pulsos e número de pontos, você pode garantir que ele faça vários pontos, até cinco pontos de soldagem sequenciais durante o momento da soldagem, ok? Como eu já comentei, ele solda chapas de níquel, ferro, aço inox e alumínio, entre outros metais. A espessura máxima de soldagem, pelo porte dela, é zero vírgula vinte e cinco milímetros. Então, a partir de zero vírgula um milímetro, até zero vírgula vinte e cinco milímetros, você consegue soldar com qualidade. E a corrente máxima que você atinge aqui, durante o período de soldagem, é mil e duzentos amperes, ok? Lembrando que, como a gente consegue mil e duzentos amperes, não existe um risco grande aqui em relação ao choque elétrico, porque a tensão utilizada é muito baixa, né? O objetivo é dissipar o máximo de potência possível por um período curtíssimo de tempo, que são os pulsos que realizam a soldagem. Por isso que durante esse período, que é muito curto, da ordem de milissegundos, você dissipa uma potência grande ali, com uma corrente altíssima, mas é um período muito curto. A tensão é baixa, o que evita o problema de choque elétrico. Isso é característico das máquinas de solda que nós conhecemos por aí, ok? Então, essas são as características básicas da SWM-10. Vamos lá, o ajuste é muito simples. Aqui mesmo, você tem o primeiro aqui, o tempo aqui de pre-heat, de pré-aquecimento, zero, dois milissegundos. Se eu for aqui nas teclinhas, eu consigo aumentar ou diminuir esse tempo. Tipicamente, dois milissegundos é um bom tempo. Depois, aqui embaixo, a gente dá um Enter aqui, ele pulsa, muda pra cá. Aqui é a duração do pulso. A duração do pulso, cinco milissegundos, tá? Podendo alterar aqui pulsos mais longos ou mais curtos. Lembrando que, quanto mais a gente aumenta aqui os tempos de pulso, duração, etc., mais consumo de bateria. Ele vai indicar uma bateria aqui que tá 3,94 volts. Quando ele chegar a 3,7 ou menos, ele pode dizer que não tem mais condições de soldar, você precisa recarregar a bateria. Ele vai te dizer quando a bateria tem potência insuficiente pra poder fazer solda. Depois, aqui, no próximo, aqui você tem um intervalo entre pulsos. Aqui, 10 milissegundos, ok? E depois, você tem o número de pulsos. Tá em dois aqui, mas eu posso alterando aqui. Um, dois, três, quatro, cinco pulsos. Então, essas são as principais, os principais ajustes. Aqui tem um aviso de, de temperatura acima do, do limite, que eu, se salvo engano, 65 graus. Ali tá marcando a temperatura 29 graus e a tensão da bateria 3,95 volts. Muito bem. Se eu pressionar essa tecla aqui por dois segundos, eu venho também aqui em alguns outros ajustes aqui. Por exemplo, o atraso aqui, o tempo de delay durante a soldagem, o intervalo entre os pontos, o tempo de intervalo entre cada ponto. Depois, o tempo de desligamento automático, tá em 60 minutos. Aqui, a iluminação da tela, o volume, ele tem um pequeno bip baixinho, mas tem um bip. A linguagem que você quer e depois a rotação da tela, tá em 180 graus, você pode rodar a tela também. Caso você esteja vendo ao contrário aqui a posição durante a soldagem, ok? Segurando aqui dois segundos, voltamos pra tela original. Se eu pressionar o botão de power rapidamente, eu entro aqui pras correntes do USB-A ou do USB-C. Correntes e tensões e potências, né? Ele veio com cabo de carregamento também, eu vou colocar aqui pra carregar, esse cabinho aqui, vou colocar aqui pra carregar, e ele já deve dar uma informação. Ele acendeu ali, o C está dando informação de que ele está carregando, tem a tensão, a corrente, a potência de carregamento, e esse LED aqui fica piscando porque ele está carregando a bateria. É importante a gente ter ele sempre com a bateria bem carregada, de preferência completamente carregada, pra gente poder fazer o máximo de soldas possíveis com aquela carga. Depois você vai ter que carregar novamente pra novas soldas. A questão dele ser portátil e trabalhar com bateria é essa, né? Que você precisa ter sempre a bateria carregando, ok? Se eu colocar agora no USB-A o meu celular pra carregar, ele vai indicar aqui ao lado, que ele está carregando o celular, a tensão, a corrente e a potência. Ou seja, ele vai usar a carga da bateria inteira dele como power bank e carregar o seu celular ou o seu equipamento USB, tá? Seria a segunda função dele, obviamente é uma função secundária, né? Apenas pra ter essa possibilidade, um caso de emergência até interessante, você ter um power bank lá disponível, né? Então, vamos fazer alguns testes aqui, vamos fazer alguns pontos de solda e ver como é que ela se desempenha aqui. Bom, vamos lá, pessoal, vou colocar aqui a ponteira. O contato é muito bom, bem firme. E tá aqui as duas pontinhas pra gente fazer aqui a solda, né? Bom, vamos soldar então essas duas pilhas com essa chapinha. Essas duas baterias, vamos botar uma de cada vez aqui que eu acho que facilita, né? Vou botar do lado de cá. Fixa o primeiro ponto. Colocamos aqui o segundo. Um, dois, três. Ok. Tá bem firme. Bem posicionado, bem firme. Vamos ligar o segundo. De novo. Um ponto aqui, outro aqui. Um, dois, três. Botei três pontos. Ok. Bem firme. Não sai. Ó, fiz bastante força pra soltar o primeiro ponto ali e conseguir arrancar aqui. Na força. Se você fizer ponto duplo, então, vai ficar bem preso mesmo. Vou tentar fixar novamente. Agora já com ela meio. Um, dois, três. Dá um segundo ponto aqui. Um, dois, três. Ok. Firme. Bem soldado, ok? Muito boa a fixação aí das baterias. Bom, além disso, a gente pode tentar aqui também fazer uma solda aqui na carcaça desse motor. Eu vou pegar essa chapinha aqui de níquel e grudar aqui na carcaça. Vamos lá. Então, vou encostar aqui. Vou encostar o primeiro. Eu aumentei ali o número de pulsos pra três. Porque é um outro tipo de material aqui, né? Então, vamos lá. Encostei, um, dois, três. Vamos lá. Aqui. Ficou bem firme. Bem firme. Não sai. É uma chapinha um pouquinho mais fina, mas grudou perfeitamente no motor. Aqui a gente pode ter umas ideias aqui pra fixar algumas coisas assim. Além, obviamente, da conexão de baterias, que é o mais importante, né? A gente fazer aqueles packs com inúmeras baterias, né? Sondando as baterias em série ou em paralelo. A gente consegue fazer packs aí de doze volts ou mais juntando esse tipo de pilha, ok? Então, achei bem legal essa SMW10 da Finirce. Vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse. Muito bem bonitinha, construída, muito bem construída. Uma conexão muito bem feita. Não sei da durabilidade. Obviamente, é um produto novo. Mas os produtos da Finirce têm se mostrado robustos aí. Acho que, acho que eu tenho, tem durado bastante. As pontas parecem de boa qualidade também. Uma conexão muito boa. Acabei de fazer essas soldas aqui. As pontas não apresentam nenhum tipo de marca, né? Foram poucas soldas. Eu vou deixar ele carregando aqui pra fazer aqui o carregamento completo. Vamos fazer o teste aqui do carregamento do celular rapidamente. Então, basicamente, a gente pega o cabo Inverte ele próprio cabo que veio com o soldador. Que é esse cabo aqui, USB, como USB-C. A gente conecta aqui no A, no USB-A. Coloca já naquela função aqui de carregamento e conecta no celular. E vamos ver se ele identifica como que carregando. Ok. Conectei aqui. Ele já indicou ali e aparece lá que está carregando. Mostrando aqui, exatamente, a carga que está acontecendo lá no celular. A tensão, a corrente e a potência e o indicativo de carregamento. Ok? Desconectou. Serve como a segunda função dele. Ok, pessoal? Então, esse é o SMW-10 da Finirce. Soldador de ponto. Bem completo. Custo abaixo do valor normal de outros modelos similares. Vale a pena dar uma conferida pra quem estiver precisando de um soldador de ponto. Que muitas vezes faz falta quando a gente precisa trabalhar. Especialmente com baterias. Ok? Só lembrando que ele também tem um pino aqui de reset geral. Caso ele trave ou dê algum problema. Esse tipo de equipamento trabalha com corrente muito alta. Às vezes pode dar uma confundida lá no processamento dele. Então, você tem um reset geral pra ele retornar. Ok? Desliga aqui normalmente. Encarta e ele fica super compacto. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse review. Se gostarem, clique no like. Não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço. E aí